Música Não ser mais um autor específico. Então, enquanto movimentos contra a cultura, sempre existiu essa perspectiva anticopulosa. O que acontece quando a gente começa a falar da cultura livre como um movimento histórico, de pessoas, iniciativas e organizações trabalhando com isso, é muito a partir dos anos 2000. A partir da popularização da tecnologia digital, a partir da popularização do software livre, das licenças livres, e da perspectiva de que se a gente não fizer alguma coisa naquela época, se a gente não fizesse alguma coisa, cada vez mais a gente ia ter dificuldade de ter acesso às obras culturais, porque elas estariam sempre na mão de grandes empresas e monopólios da cultura, que de alguma forma ainda hoje existem. Então, assim, fazendo esse percurso histórico, falando para chegar de como é que o movimento da cultura livre chega no Brasil, já enquanto um movimento. Uma das perspectivas é muito a partir das políticas públicas que foram criadas no primeiro governo Lula, a partir do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, e a partir da política subculta dos pontos de cultura. Porque os pontos de cultura, basicamente, para se cadastrar enquanto pontos de cultura, você recebia um kit multimídia que era todo em software livre, ou que boa parte dos softwares ali se exigia que se trabalhasse com a perspectiva de software livre. E aí já era um outro movimento de aproximação da tecnologia com a cultura e com a contracultura. Porque se nos anos 90 e no início dos anos 2000 se falava de cultura livre muito com uma perspectiva da tecnologia dentro do software livre, de quem trabalhava com software e com programação, quando tu começa a falar de pontos de cultura que tinha naquela época vários, espalhados por vários cantos do Brasil, pessoas que não tinham nem noção de que existia software livre, mas que trabalhavam com cultura popular, começa a fazer essa grande cauda interessante que se deu no Brasil na década passada, que foi a junção da cultura popular com o software livre e com a cultura livre. Então, a partir daí, se formou gerações de pessoas no Brasil que começaram a trabalhar dentro da cultura com o software livre. e começaram a fazer essa ponte da cultura livre com a tecnologia livre, das licenças livres com a cultura popular. Então, a gente teve um cenário muito favorável nesse momento no Brasil, de formação de pessoas, e é um momento de grande expansão de eventos que trabalham com isso, do próprio nosso aqui Fórum Internacional do Software Livre, sempre foi, teve o seu momento áudio, talvez no sentido de ter mais gente, mais discussões que pautaram a sociedade na segunda metade dos anos 2000, porque foi um momento onde essa aproximação começou a se dar conta de que o software livre não era só software e de que a cultura livre não era só cultura, que a gente poderia juntar as duas coisas e poderia pensar na tecnologia enquanto cultura, enquanto cultura livre. É claro que, em paralelo a isso, a gente vê um crescimento do acesso à internet, a gente vê uma quantidade bem maior de pessoas podendo fazer diversas coisas na rede. Falar de acessar a internet já não é algo muito raro, a gente começa a ver, primeiro, as lan houses, os celi-centros que se espalharam no Brasil nessa época, na segunda metade dos anos 2000, eles de alguma forma popularizam o acesso à cultura e o acesso à internet, e boa parte deles tendo essa perspectiva das licenças livres e também essa perspectiva do software livre, de trabalhar com uma forma mais aberta e autônoma de trabalhar com a cultura. A partir daí, então, é uma peculiaridade, na verdade, que a gente tem dentro da cultura livre brasileira, que é justamente os pontos de cultura, e o que foi feito a partir dos pontos de cultura. Então, assim, para fazer uma recopilação da cultura livre mundial, talvez a gente deva trazer os pontos de cultura como um ator importante, porque aqui foi uma política pública que trouxe resultados e trouxe resultados relevantes para dentro dos nossos indicadores. Então, ao mesmo tempo que lá o Lessing, nos Estados Unidos, estava falando de licenças livres, que a Wikipedia estava começando a trabalhar não somente com a Wikipedia, não somente com a enciclopédia, mas como uma fundação, como a Wikimedia, como uma fundação que também trabalha com a perspectiva da cultura livre. Vários lugares no... Na própria... O Partido Pirata surge, na Europa, nos países do Norte Europeu, justamente a partir dessa perspectiva da cultura livre, também do livre compartilhamento, do conhecimento aberto. Então, tem todo esse cenário aí de atores que vão sendo identificados enquanto cultura livre, e que o Brasil, a partir de uma política pública, conseguiu popularizar. E, mais uma vez, lembrando um pouco a discussão que a gente fez antes, assim, né, de perguntando até que ponto uma lei pode mudar uma cultura, até que ponto uma política pública pode mudar uma cultura de uma sociedade. Dá para dizer que se existem algumas, poucas políticas públicas no Brasil que não mudaram a sociedade, ou mudaram a cultura de uma sociedade, foi que uma delas foi o ponto de cultura. De alguma forma, ela deixou uma semente que até hoje, num cenário completamente diferente, completamente pior do que naquela época, ainda a gente vê iniciativas muito plantadas naquela época, né, da discussão. É, bueno, passando para essa época, segunda metade dos anos 2000, a gente vê uma, então, uma difusão daquele termo inicial, da cultura livre, para outras áreas que não somente os movimentos anti-copyright. Então, se antes a gente falava de cultura livre como algo de acesso livre, de conhecimento aberto, ou de simplesmente modificar a lei de direito autoral para se tornar mais aplicável aos parâmetros da internet hoje, a partir dessa segunda metade, a gente começa a falar de cultura livre em diversas outras perspectivas. Então, a gente começa, por exemplo, a trabalhar com a ideia do remix, né, a recriação de conteúdos, né, quando a gente fala de cultura livre, a gente está falando de conhecimento aberto, então a gente está falando de aproveitar outros conhecimentos para fazer um novo conhecimento, aproveitar novas informações para fazer outro produto. Então, a gente começa a falar de cultura livre como remix também faz parte desse processo. Então, as discussões em torno da reapropriação dos materiais disponibilizados na internet para a recriação de outros, acaba entrando nessa discussão, né, e se vocês forem pensar, faz total sentido, porque na medida que eu licencio todo o conteúdo que eu produzo no Baixa Cultura, por exemplo, em Creative Commons, licença CC by SA, que permite compartilhamento, eu estou justamente dizendo, olha, remixem meu conteúdo, que eu já estou dando atualização para vocês fazerem isso, vocês não precisam pedir autorização para mim. Então, o remix já está na base da ideia de cultura livre, de conhecimento aberto. Outras questões que entram a partir disso, né, e aí pensando a cultura livre como um movimento de pessoas e organizações que estão discutindo essas pautas, é a questão justamente do próprio conhecimento aberto, né, mas aí pensado também enquanto ciência aberta, né, enquanto a produção, o fruto da produção científica deve, ou tem que ser aberta, ou tem que ser acessível para outras pessoas, né. Então a gente começa a falar de ciência aberta também com uma perspectiva de ter o conhecimento aberto para que outros possam recriar, inclusive questionar aquele conhecimento. E aí a gente tem um cenário do... um cenário bem mais complexo, né, que é o da ciência aberta, que é o da produção científica aberta, um cenário de revistas científicas bem controversas, que às vezes se apropiam do conhecimento produzido em universidades públicas e fecham o conhecimento dentro de revistas acadêmicas que você tem que pagar para ter acesso, sendo que, na verdade, o que resultou no artigo foi um processo de... foi um produto de um conhecimento que é dentro de uma universidade pública, né. Então tem toda uma série de discussões sobre o acesso aberto, né, sobre como é que tu vai conseguir deixar esse conteúdo que tu produziu aberto para que outros tenham que consiga replicar e que não precise pagar muito dinheiro para ter acesso àquilo que tu produziu, que tu já foi pago para produzir, né. É uma das discussões que se tem muito, e a partir especialmente do nosso querido Aron Soares, se isso também se popularizou, né, que, para quem não se lembra, foi o ativista, que inclusive esteve no início da... foi uma das pessoas que pensou no Creative Commons, lá nos últimos anos 2000, e ele acabou sendo processado por grandes editoras dos Estados Unidos justamente por conseguir ter baixado diversos arquivos de uma... artigos de uma... de uma dessas revistas, de uma base de dados, né, e ter compartilhado isso. E quem viu o filme do Aron Soares sabe melhor como é que deu esse caso, ele sabe melhor o fim que deu esse caso, mas o que ele estava discutindo ali no fundo era cultura livre, né, era conhecimento livre. Era... era um ato político de questionar aquela produção de conhecimento pré-estabelecida. para quem falou o filme do Aron Soares A CIDADE NO BRASIL